Desde os meus primeiros dias de vida, meu avô sempre esteve aqui, levando a palavra de Deus aos todos os cantos deste mundo. E é com grande honra que eu venho aqui prestar homenagem a este verdadeiro homem de Deus da nossa geração. Muito usado por Deus, um guerreiro até a morte, nunca deixou a cruz. Ele trocou a cruz pela coroa do céu. No relório dele, por três dias e três noites, a igreja esteve lotada. Com o corpo dele sendo velado. E aquilo começou a falar muito comigo. O próprio Espírito Santo começou a ministrar no meu coração das centenas de milhares, na verdade provavelmente milhões de pessoas que foram trocadas por Deus através da vida dele. Então isso aí é o maior legado. O maior legado foi as vidas que ele impactou. Não foi a igreja, Deus e amor, não foram as vidas transformadas pelo poder de Deus através dele. Deus falou assim muito claramente, não era que eu ouvi uma voz, mas aquele download de informação muito claro que Deus estava falando. Ele falou assim, seu avô só saiu de um púlpito num caixão. É isso que eu quero de você. Wow.